O que é a relação entre o mandamento não matarás e o suicídio perpetrado? É, não matarás o próximo, mas quando a pessoa comete suicídio, se mata a si mesmo. E o que é matar-se a si mesmo? É destruir tudo aquilo que ela tem de maior dentro dela. Então, não matarás, não é não me mates, mas eu estou me matando. E é meu corpo, como se fosse só propriedade minha, é o corpo que eu tenho que respeitar. Eu estou destruindo, destruindo aquilo que eu estou realmente, que reencarnei para, através dele, construir uma vida melhor. Então, não matarás se aplica também, é não matar-se a si mesmo. E o que a doutrina espírita nos esclarece sobre isso? O suicídio realmente é uma desaprovação no mundo espiritual total. Se nós tivéssemos o conhecimento profundo do que o mundo espiritual trabalha para que o espírito reencarne, é grande os mentores, o esquecimento da última reencarnação. André Luiz, na sua coleção psicografada por Chico Xavier, mostra o trabalho que o espírito tem para que ele assuma um corpo novo. Então, ele vem ao mundo espiritual preparado para viver no planeta que é escolhido. Então, mostra que a pessoa tem que respeitar este corpo que foi preparado para viver, não para desertar da vida. Então, ler as obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, mostra também este trabalho que no mundo espiritual é feito para que o espírito aqui na Terra tenha força e coragem para superar os problemas que ele traz. Como se deve abortar o tema suicídio? Deve abordá-lo de forma direta? Depende da pessoa que está querendo se suicidar. Muitas vezes, ela tem a... não pode se dizer a covardia, mas a vontade de desistir da vida. Então, abordá-lo mostrando que a vida é tão importante para que nós possamos vivê-la e que ele tem que amar a vida. Amar a vida muito mais que, às vezes, amar toda coisa supérfala que ele desiste, que ele está pretendendo ter e não pode. Então, falar com aquele que tem ideia deve saber em que ele está focado. Porque, muitas vezes, essas ideias também são influenciadas ou pelo meio aonde ele vive ou até pelo meio espiritual. O que fazer se a pessoa expressa a vontade de se suicidar? Conversar com ele, saber o porquê, fazer uma terapia realmente, um diálogo. Muitas vezes, a pessoa, ela alimenta essa ideia quase sempre sem falar com ninguém. Ela está num cofre fechado. O que eu vou fazer? Não posso superar o problema. Eu estou angustiado, revoltado, indignado. Não tenho o que quero. Não posso ter. O que é que eu faço com as minhas frustrações? E ela não confessa. Então, devagar, a gente tem que ir conversando com aquela pessoa que ela está reclusada em seus pensamentos. E ela, muitas vezes, não confessa. Ela se lamenta do que não tem. Mas ela está caminhando para o suicídio sem falar a ninguém. Fechada, como num cofre. Ela está trancada na sua ideia. Então, a pessoa que conversa com ela, seja um profissional ou um espírita, tem que buscar aonde esta pessoa sofre. fazer uma pesquisa como se ele está sendo médico buscando uma doença. Porque é uma doença do espírito. É uma pessoa doente. Deve-se buscar ajuda profissional? É. Nós temos que realmente fazer este tipo de educação profundamente desde a infância. Por isso que é muito importante nós termos essa convivência com a pessoa que já tem essas ideias, que tem esse tipo de sentimento. Mas deve-se procurar uma ajuda profissional? Sempre. Porque, muitas vezes, o profissional, ele tem a possibilidade de aprofundar e tirar da pessoa aquilo que ela não quer contar. Porque, muitas vezes, ela tem vergonha de dizer que quer desistir da vida. Então, o profissional vai conversar com ele, sendo um bom profissional, com muita classe. Que tipo de ajuda a pessoa pode receber numa casa espírita? Muito. Desde que a casa espírita possa dar ele o conhecimento do valor da vida. Recomendar, por exemplo, as obras, como nós dissemos no início, de André Luiz. O tanto que um espírito é ajudado para reencarnar. Depois, a Ivone Pereira, com o seu livro Memórias do Suicida, mostra o martírio do suicida no mundo espiritual. E tirando, pouco a pouco, a ideia da pessoa de desistir da vida, de jogar a toalha. Então, o que é que deve-se fazer? Dar a ele o conhecimento doutrinário, através das obras de Kardec, psicografadas algumas por Chico Xavier, que abordam esse assunto. Como consolar uma pessoa cujo parente dela se suicidou e essa orientação dentro das linhas da doutrina espírita? É mostrar a ela que ele vai ter no mundo espiritual mentores e profissionais que vão ampará-lo. Ele irá, naturalmente, sendo amparado até que ele possa se arrepender do ato. Então, ele é amparado, às vezes, muito mais do que no mundo espiritual, do que era amparado quando ele alimentava a ideia. O mundo espiritual não desampara o suicida. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, ela dirige um departamento no mundo espiritual, fala nas obras de Chico Xavier, exatamente para os suicidas. Ela ampara os que desistem da vida. Até sempre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho